One mask Vai galinho Tudo pra ler Tuv-tu Evagarinho agora Não jureicy Vai aqui agora tudo Tô com o que fiz, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás e vira a viração pra aqui Vira a viração pra aqui Força pra trás, você vira que brilha Brilha, vira, vira Vira o olho, vira Vira, vira, vira Força pra trás É tudo Tudo Vem lá, vem lá 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 Vem lá Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá